Eu vou dar um outro exemplo de como essa desilusão tem que se manifestar, tem que chegar a um ponto em que o pensamento não tem para onde escapar. Você pega o filme Revolver, a cena do elevador, você vê que o filme inteiro tem sempre alguma coisa para ir buscar, vai buscar isso, vai buscar aquilo. E toda ação os caras pedem, que é a lógica, aqueles dois caras lá do filme, são representação da lógica e da razão. A lógica e a razão vai mandando o cara, vai buscar isso, vai buscar aquilo, vai se livrar da dependência que você tem do seu dinheiro, vai, vai fazer, pinta, borda. Mas enquanto está tendo essa busca, o cara é prisioneiro, ele permanece prisioneiro da lógica e da razão, que estão condicionados. E a lógica e a razão é uma coisa que sempre muda, o que é lógico hoje, daqui cinco minutos você vê que não é mais lógico. E aí o que você vê é como o lógico permanece por um tempo até aquilo também se mostrar como não lógico. Por isso que a ciência está sempre mudando, porque a ciência trabalha em cima de lógica e da razão. A lógica e a razão está sempre condicionada à experiência, ao que é transformado em tradicional, em tradição. Então você vê, só quando o cara não tem ninguém guiando ele, que ele está sozinho e que o pensamento não tem como escapar, sem que o cara imaginasse que poderia acontecer alguma coisa com ele, ele teve aquele insight em que o medo não tem mais como afetar o cara. Ele passa pelo medo, ele vê ali o medo tentando se instalar e passa batido. Então você vê, se não acabar mesmo a busca, se não ocorrer algo fora da lógica e da razão, permanece esse olhar que você vê lá no filme, vê o personagem do filme Revolver. É um olhar de medo o tempo todo, permanece o medo ali como base. Revolver o tempo todo, permanece o tempo todo, permanece o tempo todo, permanece o tempo todo.